Super Tubarão e Capitão Coral estão aqui pra salvar o dia! Até parece! Quando eu apertar este botão, minha máquina vai bloquear o sol. Acabando com a hora da brincadeira pra sempre! Acabar com a hora da brincadeira? Isso é... errado! Vamos lá, Capitão Coral. Vamos estourar a bolha deles! Por que eu não consigo estourar essa bolha? Porque era indestrutível! E agora que eu capturei você, não há nenhum peixe que possa me parar! Olá? Bem aqui? Oh, certo! Esqueci que você estava aí! Vamos ver se você esquece depois que eu mostrar a fúria do peixe! Eu vou impedi-lo de apertar este botão! Que comece a melancolia! Tá legal, peixinhos! Está escurecendo! Hora de voltar pra casa! Eu não posso acreditar! Meu plano funcionou de verdade! Eu sei! É a primeira vez! Eu te pego! Oh, é mesmo! Você ainda está aqui! Tchauzinho, pequeno ajudante! Capitão Coral! Não! Com a escuridão Não vai mais ter diversão Não dá mais pra brincar Pois não pude ajudar Pensei que era forte, que eu era um herói Estava enganado e isso me dói Herói, eu não consigo ser nem seu tentar Sou pequeno pra brilhar Não consigo ser herói Só um parceiro Pra escanteio Oi, Super Sardinha Eu queria ser um super-herói igual você Você é um herói, Capitão Coral! Super Sardinha! É você mesmo? Tecnicamente sou fruto de sua imaginação, mas é suficiente Estou aqui para lembrá-lo que O tamanho nunca vai importar Se sua vontade é de ajudar Não importa se eu sou pequeno Eu posso ser um herói de verdade e se acreditar em mim mesmo Obrigado, Super Sardinha Preciso salvar a hora da brincadeira Agora eu consigo Ser herói e mais Sou pequeno, mas capaz Sou herói e sei que não sou só um parceiro E eu vou brilhar Capitão Coral! Sabia que ia voltar pra me salvar E claro! E agora vamos tirá-lo dessa bolha Fúria de Peixe! Você estourou minha bolha! Super Tubarão, você cuida dos vilões Eu cuido da Máquina da Escuridão Tá legal, Capitão Coral Preparem-se para serem varridos pelo meu Redemoinho da Justiça! Aham, já sei como tirar aquelas nuvens Toma essa! Espera! O que está acontecendo? Para onde foi minha gloriosa escuridão? Você conseguiu, Capitão Coral Destruiu a Máquina da Escuridão A Hora da Brincadeira começou de novo! Vocês heróis ainda não se livraram de mim Vamos embora, Costello! Esses vilões bobos nunca aprendem Eles não são páreo pra super-heróis como nós Sabe, eu tava preocupado que você fosse o verdadeiro super-herói E eu só fosse um ajudante que não importava Agora eu sei Que qualquer peixe pode ser um herói Não importa o tamanho É claro! Você é o melhor parceiro de super-herói de todos E eu não sou o único que pensa assim Olha lá! Capitão Coral! Capitão Coral! Capitão Coral! Eles gostam de mim! Eles realmente gostam de mim! Se você tiver Não, vai comer E não, vai infringir